Bom, então chegamos ao fim de mais um ano. Este ano, na verdade, foi um ano especial, um ano de 2010, um ano do tigre. Torá, em japonês, vai deixar muitas saudades, muitas lembranças. Tivemos muitas coisas boas este ano, sem contar os gachukus, que bateram recorde nos torneios, que mostraram técnicas avançadas. Temos sim o Shin Hagakure, que foi relançado agora no final, como o bote do tigre. Fecho o ano de 2010 com muita alegria, paz no coração, e espero que o novo ano do coelho se inicie com um ano equilibrado, um ano de paz para todos, e esperando estar junto com vocês, mais uma vez, vivendo intensamente aqui no NITEM. Sayonara!